Ah, criador? É você? Eu sabia que não me abandonaria! Ah, ah, desculpa, eu te confundi com outra pessoa. Eu sou o Rede, robô educativo de excelência. Ou melhor, eu já fui o Rede. Hoje em dia só me chamam de Rede. Será que a parte excelente foi removida? A minha função é apresentar o Teamfight Tactics, Fugigangas e Engenhotas, um universo louco cheio de experiências, magia e tecnologias absolutamente inova... Peraí, 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 o que é isso? Meus sensores estão funcionando direito? Parece uma daquelas invenções de aprimoramento? Em momentos decisivos da partida, você pode escolher algum aprimoramento. Os aprimoramentos são efeitos positivos associados ao estrategista. É possível acumular vários efeitos que duram até o fim do jogo e têm impacto em quase tudo. É poder de combate, economia melhorada, alterações na loja... A imaginação é o limite desse seu cérebro primitivo de Karp. Os implantes cibernéticos concedem vida e dano de ataque a qualquer unidade equipada com um item. Se escolher a forja portátil, o arsenal abre imediatamente. É possível escolher entre três artefatos exclusivos feitos pelo próprio Warn. Com o bilhete dourado, sempre que a loja for atualizada, você tem 35% de chance de ganhar uma troca grátis. Alguns aprimoramentos também dão bônus para origens e classes específicas. Por falar nisso... Campeões Sucateiros São Paulo pra Toda Obra! No começo de cada combate, eles convertem uma série de componentes em itens completos até o fim daquela batalha. Esses campeões também ganham o escudo pra cada item usado pelo seu time. Ou seja, nenhum componente é desperdiçado. Lixo pra uns, luxo pros sucateiros de plantão! Como líderes do submundo, os transgressores providem com as sombras. E com números. Eu também! Eu amo matemática! Quanto maior a equipe, mais aliados são protegidos pelas sombras, que concedem vampirismo universal, armadura e resistência mágica. Dramáticos, mas estilosos, os socialites lançam um holofote no campo de batalha. No início do combate, o aliado em destaque vira o rei do camarote, ganhando atributos adicionais dependendo do número de socialites na equipe. Já os imperiais conhecem bem a glória e usam suas cicatrizes de guerra como símbolos de honra. No início do combate, o imperial que causar mais dano na rodada anterior se tornará tirando. Causando dano adicional absurdo! Meio máquina, meio... sei lá o quê. Os campeões Kintech usam fórmulas cáusticas para manipular as leis da natureza a seu favor, ganhando redução de dano, velocidade de ataque e regeneração de vida quando já estiverem capengas. Bom, agora vamos falar das classes, considerando que o TFT é esse jogo classudo... Algumas classes fortalecem atributos para a equipe toda. Arcanistas aumentam o poder de habilidade, Brutamontes aumentam a vida e Inquelectuais aumentam a regeneração de mana. Guarda-costas ganham armadura adicional, mas tem mais! Ao iniciarem cada combate, eles provocam os inimigos adjacentes, Então são um escudo vivo perfeito para os carries próximos. Desafiantes dão fim aos inimigos rapidinho, com a velocidade de ataque aumentada! Assim que eliminam um alvo, já avançam para o outro, dobrando a velocidade de ataque por algum tempo. Inovadores constroem um parceiro robótico para cada batalha. Quanto mais inovadores, maior o robô! Olha que engenharia maravilhosa! É, mas nem se compara as habilidades do meu criador, né? Finalmente, Cossolossos! Não, peraí, isso tá certo? Cossol... Os Colossos são grandes, fortes e imunes a controle de grupo. Adicione dois à sua equipe e eles sofrem dano reduzido de todas as origens. O problema é que eles ocupam dois lugares na composição. Fazer o que, né, gente? Eles precisam de espaço. Bom, continuando. Origens, classes... Nossa, que pessoa atenciosa você é! Merece uma recompensa! E a recompensa é... Mais informação! Há um monte de maravilhas mecânicas para desvendar. Mas vamos focar em alguns dos campeões mais impressionantes. O Jace é um transformador. Esse daí esconde o jogo. Ele assume uma forma diferente dependendo de onde você colocar ele, na linha de frente ou na retaguarda. A Kaisa avança para a casa mais distante dos inimigos, depois dispara uma chuva de projéteis que espalham entre todos os inimigos. Ela dispara um projétil adicional para cada ataque básico que tiver desferido na rodada. A Kali avança em linha reta, atingindo o máximo de inimigos que puder e marcando eles por um tempo. Sempre que um alvo marcado estiver com a vida baixa, a Kali avança de novo para executá-lo e causa dano a qualquer um no caminho. A Jinx monta no Super Mega Missil da Morte e voa alto. E depois, adivinha? Bum! Aterrissa no inimigo mais ao centro e causa dano mágico a todos os oponentes. Quanto mais perto do local da aterrissagem, mais quente fica. Ah, mais uma dica. Não deixe de conferir Duplas Dinâmicas. Um novo laboratório para você e um amigo testarem suas habilidades cooperativas contra outras três duplas. Vocês compartilham vida, trocam bônus e juntos formam a maior dupla dinâmica do mundo, igual aos números 0 e 1. Parabéns! Agora você já sabe 0,0005% mais do que sabia quando começamos a conversar. E isso só te custou uma pequena fração da sua vida útil. Eu mal posso esperar para te ver usando esse conhecimento em experiências futuras. E com a conclusão dessa aula, minha principal função foi cumprida. Meu criador terá tanto orgulho de mim quando voltar. Bom dia! E com a conclusão dessa aula, minha principal função foi cumprida.